Como fazer a divisão, a separação de um mosaico de imagens? A gente sabe que o mosaico de imagens é um conjunto de folhas. É quando você tem várias imagens em rastro e você junta várias folhas em uma só, transformando em uma única imagem. E quando é o contrário? Quando você tem uma imagem e você quer dividir ela, compartimentar ela em várias folhas. Ou seja, seria um mosaico reverso. Vamos dizer assim. Como que a gente poderia fazer isso no QGIS? Então, só para refrescar a nossa memória, o que é um mosaico? O mosaico é um conjunto de folhas e essas folhas vão gerar um mapa único. Aqui a gente tem a articulação. No YouTube tem vários vídeos explicando como fazer o mosaico. Mas eu quero fazer o inverso. Imagina que eu tenho um mapa geral, uma imagem aérea, por exemplo. E eu quero dividir ela a partir de uma grade vetorial de folhas. E gerar cada folha e gerar uma imagem separadamente. Como eu faço isso? É o que eu vou mostrar agora para vocês no QGIS. Então, aqui eu estou usando o QGIS. Versão. Você vem aqui no QGIS. Versão sobre. Estou usando a versão estável. 3.10. Coronha. Então, para fazer esse recurso, você tem que ter duas coisas instaladas. Primeira coisa. Você tem que ter o plugin de servidores, que é o Map Service. Que é esse carinha aqui. Quick Map Service. Você vem aqui em complementos. Gerenciar e instalar complementos. Aí aqui, o que você vai fazer? Você vai digitar Map Service. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto